Há grandes buracos no orçamento que não se compreendem. Fala-se até num valor superior a 10 ou 11 mil milhões de euros. Depois há outros problemas. Eu diria que, obviamente, que continua a haver aqui uma discussão clássica direita-esquerda. A esquerda diz que a culpa é do PSD. Obviamente nos lembrando que já tivemos momentos piores, o que é verdade, porque foi um alívio acabar aquela, mais do que o realismo, aquela, eu diria, brutalidade, insensibilidade social do governo Passos Coelho. Agora, não é Passos Coelho que está a governar. E esse tem sido o grande argumento da esquerda a governar nos últimos anos. Ah, mas o Passos Coelho não está a governar. É o António Costa que está a governar. E, portanto, o que nós perguntamos ao governo atual é o que é que se quer fazer. Há três anos. O que é que quer fazer? Não dá para continuar a atirar as culpas para os detrás sem enfrentar os problemas do país a sério. E esses problemas não são enfrentados neste orçamento de Estado. Eles continuam todos estruturais. O anúncio do pagamento da dívida ao FMI. Eu não vou explicar aqui o que é que isso significa em termos, quer dizer, os bancos emprestaram dinheiro sem garantias. Depois disseram, ai, 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 não queremos perder o nosso dinheiro. Chamaram os portugueses todos a pagar isso. E agora, com orgulho, vimos dizer que pagamos isso. Eu não tenho orgulho nenhum no pagamento de uma dívida que nunca contraí na vida, nem sei qual, nem sei que dívida é. Eu nunca conheci quem eram os devedores, nem porque é que se devia esse dinheiro, que nunca foi feita nenhuma auditoria pública essa dívida. De qualquer maneira, mesmo quem tem orgulho nisso, tem que se lembrar que a dívida é 240 mil milhões, não é 4 mil milhões, é 240 mil milhões. Nada mais, nada menos. E ela não diminuiu nos últimos anos. Tem pequenas variações mantendo-se em 130% do PIB. O que significa que nós pagamos em juros da dívida pública anualmente, anualmente, nós pagamos, não porque o bolo aumentou, isso é a percentagem face ao PIB. Está a diminuir em percentagem, mas não está a diminuir nominalmente. Claro, porque é o bolo total. Nós pagamos em juros um equivalente a um BPN por ano. Isto está a ser pago em juros da dívida pública, é um equivalente a um BPN por ano. Nós não temos produtividade para isto. Quer dizer, e podíamos trabalhar 24 horas por dia, segundo modelos. Num hotel do Rodrigo, diga-me. Num hotel do Rodrigo. Mas com salário mínimo. Muito obrigada, muito obrigada. Agora superaste, agora superaste. Ela portuguesa. Com tratados de dia a dia. E outros dois grandes problemas é o produto interno bruto é superior ao rendimento interno bruto. Isso significa que nós não só temos uma enorme desigualdade entre o trabalhador do hotel e o dono do hotel, cá, como uma boa parte do rendimento produzido, cá vai lá para fora. Não fica cá pelas pessoas, não fica cá pelo país que o produziu. Portanto, há uma diferença grande entre o produto interno bruto e o rendimento interno bruto. A segunda questão, eterna, e que agora já vejo liberais escrever no Expresso e no Jornal Negócios preocupadíssimos, que é a estrutura da baixa produtividade associada aos baixos salários. Agora finalmente admitiram que o problema é dos baixos salários, mas só admitiram que estão perante uma escassez séria de força de trabalho. E eu gostava de lembrar aqui uma coisa, muita gente lá em casa eventualmente não sabe, uma das minhas áreas de estudo na academia é a sustentabilidade da segurança social. E eu publiquei um livro quando nós tínhamos um milhão e meio de desempregados dizendo que nós íamos ter falta de trabalhadores. Em 2015 chama-se a segurança social é sustentável. Não porque eu tenha visto uma luz, mas porque quando nós trabalhamos essas áreas conseguimos prever a mobilidade da força de trabalho de acordo com N fatores. E eles existem hoje. Portanto, hoje as empresas de norte a sul do país estão com imensas dificuldades em contratar trabalhadores e estão com imensas dificuldades em fazer trabalhar os trabalhadores, porque os trabalhadores têm salários baixíssimos e têm taxas, a produtividade é muito baixa porque não há investimento em formação, em capital constante, em salários, etc. E portanto nós temos esse problema estrutural do país. Não há dinheiro porque não se gasta dinheiro? Não, obviamente é, também é por isso. É óbvio que tu quando queres contratar alguém para fazer um excelente trabalho não vais pagar o salário mínimo, porque sabes que a pessoa não vai fazer um excelente trabalho. Isso é um dado adquirido.